Selina Selina Orgulho que o velho servia Nem dilúvio o pararia Pegou no cubo que ele tinha Na cidade como leite Babá já não saiu com a filha Selina contra os patilha Conheceu sua amiga pula Ela é bonita Ela é serena Linda canega é mas agora é parecê Maná dormiga Essa é nossa filha Se ela se perder vai doer o coração Maná Maná dormiga Essa é nossa filha Vamos cantos juntos me meter na oração Selina 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 Ela cozinhava-te com a mãe Agora bebe-te com o pai Cozinhava-te com a mãe Agora bebe-te com o pai Cozinhava-te com a mãe Cozinhava-te com a mãe Agora bebe-te com a mãe Boa Ba Aí Leva Minha Olhe Eu quero Lula Agora nas crianças Tudo é em código Papa controla e sua filha na casa Porque se não vão dar É de se levare, se levare, se levare É de se curare, se curare, se curare É de se levare, se levare, se levare É de se curare, se curare, se curare Eita! Vem com dois, dois, um ou dois, dois A dois, dois, e... Ei, 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 ei Assim, assim, escolheu dois homens pra elas Eita é de se levare, se levare, se levare É de se levare, se levare, se levare É de se curare